só os bravos 2020 começou sem manobras arrancada e Drift um ano bem diferente teve até bracinho de dinossauro batendo de frente neste novo normal Gustavo Koch foi na porta de geral então vamos contar o que teve pra vocês neste ano teve de tudo até réptil nascer no chifre o pinão é esportivo, não faz curva AP só pra morar, rajou, Mercedes pintada no rolinho tá certo? essas são as nossas realezas no seu obstáculo tá vivendo da beleza nem só de pé na lata vive o homem vive o homem vive o homem nem só de pé na lata vive o homem vive o homem vive o homem teve rifa de carro sendo devolvido parceiro sendo mui amigo o Drift vem crescendo em Brasília é só Chevette, BMW e Ômega, que alegria! Getaway no Chevette Turbo é só tocada soviética nos rolês noturno manobreiro só no talento andando com a mão no quebra vento andando com a mão no quebra vento o radical parque sendo escola olha só lá vem belota nem só de pé na lata vive o homem vive o homem vive o homem vive o homem nem só de pé na lata vive o homem vive o homem vive o homem o nosso gigante quase foi abatido mas o inimigo foi vencido não podemos esquecer dos amigos tem aquele que só fala palavrão mas é porque não sabe fazer borrachão pede ajuda e você sabe pra quem o chapão o furacão catarina foi embora e o nosso amigo até hoje chora saudades de ver o monstrinho andando no vulca olha só lá vem o zé da peruca de amigos temos um bocado e ae será que o chevette foi blocado Pé na jaca produções nem só de pé na lata vive o homem 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 até porque é só dor de cabeça é chevette turbo pé molhado ômega quebrando o câmbio mão no quebra vento motor rajando ponta de eixo quebrando você sabe né você vai不會asingao tem você até a frente é que Alaska éger e beleza você você o e você você A CIDADE NO BRASIL